Fala aqui Fala vem, dançando pra mim como a mão Eu achei que tu tá com o patrão Do chefe do crime perfeito Procordil no meu pé Joga sabona, rebola, desce até o chão No meu lado ela vem, me chama de trem Sabe que eu sou faixa preta Deixa de falar de mim Eu tô fazendo meu money Fala rebola gostoso no banco de cor Hoje ela quer se entrar Pode espalhar quase a minha Que hoje nós vai marolar Fica que é Transão na pós-caiene Ela chupa, rebola e se treme Descobraram quando eu vejo as sirene Eu sei qual é Mas eu sentava do creme Tá na molhada e eu te deixo quente Sabe que eu tô sempre em face à frente Tchau 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 Tchau